E o Hora da Revisão aqui com o seu Finardi, que está sempre passando dicas aí para o dia a dia do seu veículo. E a gente vai perguntar hoje como que funciona a revisão dos freios e de quanto e quanto tempo ela deve ser feita. Então, a revisão do freio, geralmente, é na média de 20 a 25 mil quilômetros, as trocas das pastilhas. E a parte de fluido de freio, na média de 40 a 50 mil quilômetros. Muita gente esquece que o importante é trocar o fluido de freio dos veículos. Vamos, no caso, mostrar para vocês o que ocorre quando a pessoa não troca o fluido de freio e esquece de trocar a pastilha. Entendi. E quais são esses danos que podem causar? Você pode ocorrer a colisão do veículo se você acabar o freio, se você comer as pastilhas, ou pode ficar sem freio parcialmente. E com o fluido de vencido, pode ocorrer um freio elástico, um borrachudo. Porque, às vezes, como se estivesse descendo uma serra, a pessoa sente o carro sem freio e tem que ficar bombando para levantar o pedal. Então, muita gente esquece dos itens importantes. Entendi. Importante. E essa troca de pastilha de fluido é uma troca simples? É rápido? É uma coisa simples, mas tem que ter qualidade na remoção. Porque freio é segurança. Segurança tem que estar em dia. E o que o motorista do carro tem que ficar atento na hora de fazer essa troca? Na qualidade do fluido da pastilha ou do mecânico? É, tem que ficar atento quanto a qualidade da pastilha de freio, que tem muita pastilha no mercado aí, que barata, mas não presta. Você tem que ter a qualidade do mecânico de consciência, porque não adianta chegar o dono do carro e trocar a pastilha de freio. Ele pode até trocar, mas ele não vai ter os itens importantes, que vem a pinça, se está engripada, flexível, se está rompido. Como no caso, nós temos as peças para demonstração. Vamos ver agora, esse caso, um carro, como é carro de colecionador, um carro de muito pouco uso. Você vai ver que, devido ao óleo estar vencido de freio, ele ocorreu oxidação, a pinça, o cilindro de roda traseira está engripado. Você pode ver que ele não movimenta. O que acontece aqui? O carro não consegue soltar os freios, fica freio travado. Desgaste prematuro da lona e consumo alterado de combustível. No caso, substituição do cilindro. O disco está livre. Então, no caso, vai ser removido a pastilha, remover a pinça fora, tirar o êmbolo dela, para examinar se não tem corrosão no mesmo. E, no caso, se o flexível estiver com ruptura, trocar o próximo. Seu Vinardi, explica para a gente um problema que você falou que ocorre muito quando a pessoa não faz corretamente a revisão dos freios. Isso, esse caso aqui é um carro que corre muito. O flexível, ele ocorreu o quê? Dentro dele, ele inchou o flexível e rompeu a borracha. Ele não deixa retornar a pinça, aí ele chega a comer o disco totalmente, só uma roda. A outra roda fica meia-vida a pastilha. Então, isso aí, quando o carro estiver fazendo só uma roda, é típico de flexível, que está obstruído. Entendi. Então, esse cano, assim, estaria o quê? Entupido, é isso? Isso é um flexível. Ele entope devido à má qualidade do fluido de freio. Ou daí, vencido, que ele engorda o flexível por dentro, a borracha. Aí, a pessoa fica com freio em três rodas. Entendi. Aí, desgasta toda essa placa. Só uma pastilha. E a outra roda fica normal o freio. Entendi. É perigoso, né? Porque você acaba tendo um freio que não está funcionando. É. Você tem freio em três rodas, precário. Entendi. É importante. Eu vou lá com o meu veículo, vou trocar a pastilha de freio, o fluido. O que eu tenho que ficar... Eu não entendo muito disso, dessa mecânica. O que eu tenho que ficar atenta no mecânico para ver se ele não vai fazer alguma coisa errada, se vai fazer o serviço correto? Você tem que escolher o mecânico. Tem que confiar no mecânico. É que nem o médico. Não adianta você chegar no médico e não confiar no médico. Você tem que confiar no mecânico seu. E você nunca querer fazer em casa. São coisas que correm muito risco. Se você trocar uma vela de ignição em casa, é uma coisa. Agora, você fazer o freio em casa, você não tem conhecimento. Quer dizer, a pessoa que tiver que fazer o freio, tem que pegar uma pessoa responsável. Porque a tua vida está dependendo disso, né? Então, tem que ser uma pessoa especializada. Em casa, a gente não dá para fazer mesmo, né? Sem gambiar. É. Então, tudo bem? A gente confere. Obrigada, seu Finardi. Vocês conferem agora as imagens para ver a importância dessa troca aí do fluido, da pastilha, do seu freio, do seu carro, hein? E aí E aí